A CIDADE NO BRASIL 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 Só leve pra quem vai trabalhar, né? Pra quem tá trabalhando. Então, já temos as nossas opçõezinhas pra quem não quiser engordar. Pra quem quiser fazer um pequeno almoço. Não, e as torradinhas de vocês são bárbaras. Tem essa aí e tem aquela torrada bem tradicional, né? Essa aqui já é uma torrada, claro. Já é um lanche, bem... Quase um almoço, um bom lanche. Porque ela leva tomates secos, né? E azeite de oliva. Então, ela fica... Ela é mais calórica, ela é mais forte. Ela é mais refeição. Mas ela é bem deliciosa. É deliciosa, né? Deliciosa e satisfaz plenamente. Claro. Como vocês podem ver, no Café Vogue a gente tem mil opções de comidinhas gostosinhas, de lanchinhos. É claro, o Café Vogue fica aqui no shopping total, no segundo piso. Mas também você encontra o Café Vogue no prédio dela, shopping no terceiro piso. E a Neiva tá entre aqui e lá. Tô, tô. Os dois. Tô, eu senti um pouco meio afastada, mas agora já voltei. Quantos anos de café é? Doze anos de café e dois de prédio belas. Doze anos de café e dois de prédio belas. Muita coisa. Muito bom, né? Ótimo, né? Adoro. Sem dúvida. Já adoro. Semana que vem a gente fez. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.